O fantasma Foi em meio a rotina de trabalho intensa em um hospital da capital gaúcha que a médica psiquiatra de 65 anos descobriu o que estava sentindo O fantasma O fantasma Tô vendo um fantasma um fantasma um fantasma a múmia é a múmia quem será que tá aí de trás quem será que tá aí de trás é a múmia é a múmia pra lá múmia é o fantasma é o fantasma anda pra trás fantasma 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 chega tira de cima pra ver quem é tira de cima pra ver quem é é é é é é é é é